O Comandante PNT e o Comissário Israel Faustino da Costa, a sua informação foi em remata ao encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Faustino Ateta, em número atos rua, li o Neha, a sua implementação de estado de emergência da RAD, Roda Lima, na BPNT, ele consegue a captura, cidadão Sira, na Betama, ilegal e a área fronteira. O processo Sira entregou na BPNT para o Ministério Público, Roda continua o processo do Irmai. O IT é mais de 200 e tal, o IT é presente no Ministério Público. Cada grupo ganha o número único crime que ataca, não é o IT é presente. Só que o estado de emergência da RAD não é nem, porque a gente aplica a boa TNV, o IT é ilegal, tem que ser retam multa com a coima de Roma. O IT é 200 e tal, o IT é o IT é o IT, o IT é o IT, o IT é o IT, o IT é o IT. O IT é o IT, o IT é o IT. O IT é presente no Ministério Público. Antes, no Vice-Ministro do Interior, António Armindo Rateten, o processo sobre a cidadão Sira, na Massa, ilegal e a área fronteira, o Ministério Público, a fomema hiracne, cumpre a quarentena, a bala-ronça no Sinhat, foi em ralo de investigação. Lolita Cabral, Tito Livio, de Emen. E aí E aí Obrigado.